Salve, salve RCNers! Começa agora o RCN Sport, um programa que leva a informação esportiva pra você, meu amigo, pra você, chuchuzinho, tá certo? Bom, terça-feira, 5 de abril de 2022, é, meu amigo, nem bem terminou o campeonato estadual, né? Já começa outro campeonato, sim! Hoje teremos Libertadores da América e já temos times brasileiros que já entram aí na competição. Um deles, o Flamengo, que inicia sua caminhada. Boa, diretor! Gostei de ver, diretor! Só fiz aqui, diretor, na hora! Show de bora! Isso aí! O Flamengo inicia sua caminhada na edição 2022 da Copa Libertadores a partir das 21h30min, horário de Brasília, na noite desta terça-feira, contra o Sporting Cristal do Peru pelo Grupo H. Mas a partida que tinha para ser, assim, meio alegria, nada disso, meu irmão. Tem uma nuvem carregadíssima em cima do Ninho do Urubu, porque perderam aí o campeonato e estão já questionando o técnico português Paulo Souza, criticado aí pela torcida, após levar a equipe ao segundo vice-campeonato da temporada. O jogo disputado no Estádio Nacional de Lima, em um contexto tão negativo, em um bom início do Fundo Fundamental, para afastar o Fantasma de mais um fracasso na temporada. E quem fala desse jogo importantíssimo é ele, Gabriel Barbosa. A gente faz lembrar coisas que aconteceu naquele dia, a gente comentou entre nós, mas também cria aquela vontade de querer ganhar outra, de poder viver aquele momento novamente. Tenho certeza que vai ser especial ou até mais especial do que aquele dia. Então, quem sabe a gente possa arrancar muito bem nesse primeiro jogo, conseguir os três pontos, que é muito importante. Sim, eu acho que vai ser um jogo muito difícil, eles estão jogando em casa, então tem essa vantagem. A gente fez uma viagem muito boa, estamos treinando muito bem. Ainda tem a parte dos vídeos, a parte da conversa no hotel e também entre nós. Então, creio eu que a gente está se preparando para um grande jogo, um jogo muito difícil. E a gente sabe que o Libertadores tem algo diferente e a gente espera continuar vivendo essas Libertadores que têm sido muito boas para a gente. E quem sabe, dessa vez, terminar campeão. Então, o Rubro Negro estreia hoje na Libertadores. Deixa eu me posicionar aqui para não ficar na frente do escudo do Rubro Negro, que foi vice-campeão no Campeonato Carioca, assim como aconteceu com o meu São Paulo no Campeonato Paulista. Não, tem Santista que está gritando, Corintiano que está gritando. Onde você estava? Onde que o Santos estava? Onde que o Corinthians estava para estar gritando assim, eufórico? Os dois lá no RH. Outro time que também já começa aí na Libertadores é o Galo Mineiro. Foi campeão de quase tudo em 2021. Brasileiro, Copa do Brasil, fizeram a festa do torcedor atleticano na temporada passada, inclusive no sábado, foram campeões lá em Minas Gerais. Pois é, até as semifinais do ano passado contra o Palmeiras. Aí o Galo estava invicto, tinha a melhor campanha da competição, mas foi eliminado pelos gigantes como Boca e também foi eliminado pelo River. O Atlético Mineiro estreia na Libertadores amanhã, às 21 horas, horário de Brasília, na Colômbia, adiante do Tolima. E o Hulk falou também dessa estreia na competição sul-americana. Vamos conferir. É objetivo cumprido. A gente sabia da importância desse título, né? Há mais de 40 anos que o Galo não era tricampeão. E poder comemorar esse tricampeonato tão importante para a história desse grande clube é muito importante, né? Fico muito feliz por ter contribuído, né? E agora já focar. Daqui a dois dias temos já o início da Libertadores, né? Sonhando com esse título, buscar essa Libertadores, trabalhar bastante, que não vai ser fácil. Tá, então aí o Galo estreia amanhã, quarta-feira, na Libertadores da América contra o Tolima, lá na Colômbia. Quem também vai estrear amanhã é o campeão paulista. O Palmeiras não tem muito tempo para comemorar logo após a conquista do campeonato paulista. Enquanto a torcida fazia festa, o técnico Abel Ferreira já era questionado em entrevista coletiva sobre como seria o restante da temporada do Verdão. O atual bicampeão da Libertadores, o Palmeiras, entra em campo nesta quarta-feira contra o Deportivo Táchira, da Venezuela, a partir das 21h, horário de Brasília, no Estádio Pueblo Nuevo. Podendo iniciar aí uma trajetória histórica na competição. Se conquistar o título, o Alviverde será o primeiro brasileiro a vencer a Libertadores por três anos consecutivos e o único do país a levantar a taça em quatro ocasiões. Só que o caminho é longo e não será nada fácil. Vamos conferir então aí o Abel falando aí dessa trajetória do Verdão na Libertadores. Está tão importante como é o Jailson, como é o Atuesta, como é o Menino, como é o próprio Zé Rafael. Está num excelente momento de forma, certo? Mas todos são importantes e o Danilo também é uma peça importante, que não vai conseguir fazer os jogos todos. Infelizmente, fruto do calendário, teve um problema físico que nós tivemos que o ter de fora. Não há milagres. Eu já vos disse, não há milagres. Vamos procurar gerir a equipa da maneira que conseguirmos para chegarem inteiros ao meio da época. Afinal, não sei como é que vai ser. Eu espero que as pessoas lá em casa percebam muito bem aquilo que eu vou dizer agora. E eu não sei como é que a nossa equipa vai chegar a meio da época. Não sei. Vocês têm que perceber o seguinte. A nossa prioridade foi o Mundial e a Recopa. E nós preparámos estes jogadores desde o início com muita intensidade. Nós tivemos que puxar para o nosso carro no redline. Não sei. E volto a referir isto. Não sei como é que esta equipa vai chegar a meio da época. Temo. Fruto da densidade competitiva. Temo. Volto a referir. Volto a referir. Temo. Fruto da densidade competitiva. Fruto destas viagens que nós vamos fazer agora. Boa sorte, então, aos times brasileiros que iniciam a sua corrida pela Libertadores América. Também tem a Sul-Americana que começa nesta semana. E a gente vai falando dos times no decorrer do RCN Sports. Agora, antes de acabar, que o meu tempo já é curtíssimo, quero chamar a atenção aí para ajudarem aí o nosso atleta paraolímpico, o André. Ele que está fazendo uma vaquinha aí para comprar material de jogo, de kit de bocha para competição e melhorar aí o seu desempenho no jogo e representar em alto nível a nossa cidade. Então, está aqui o André. Sobe um pouquinho para mim aqui, produção. Que Deus. Só, aí, ó. Ó, touch screen aqui, meu irmão. Aí, ó. Deixa aqui. Se você conseguir dar uma leitura nesse QR Code, ou então aqui nesse endereço aqui, ó, você ajuda o André paraolímpico aqui de Três Lagoas a ajudar ele a comprar o kit dele para ele fazer treinamento de bocha e representar Três Lagoas em alto nível. Vamos ajudar o André, que ele está precisando aí na vaquinha solidária. A vaquinha solidária, você sabe como é, né? Meu amigo, o que você tiver, você pode ajudar aí o nosso atleta kit de treinamento para a bocha clássica BCU. Bora? André, estamos na torcida, meu irmão. Daqui a pouco eu entro em contato contigo para a gente fazer uma matéria sobre você aí, tá bom? Enfim, acabou. Amanhã tem mais. Tchau.